Meu Deus, pra te amar só tenho hoje Cada segundo hora do dia tudo é para ti Já não dá mais pra esperar, eu tenho pressa A cada instante eu quero viver só pra ti O tempo eu me di Onde tem de mim, amado é meu Quero hoje aproveitar um cada instante pra te amar Quanto tempo eu perdi Onde tem de mim, amado é meu Quero hoje aproveitar um cada instante pra te amar As horas passam, vem de graça, não posso perder Cada segundo é preciso, eu sou para amar você Eu vou seguir o que passou no meu coração Tendo apaixonado, não perde tempo Não, as horas passam, vem de graça, não posso perder Cada segundo é preciso, eu sou para amar você Eu vou seguir o que passou no meu coração Tendo apaixonado Meu Deus, pra te amar só tenho hoje Cada segundo hora do dia tudo é para ti Já não dá mais pra esperar, eu tenho pressa A cada instante eu quero viver só pra ti Meu Deus, pra te amar só tenho hoje Cada segundo hora do dia tudo é para ti Já não dá mais pra esperar, eu tenho pressa A cada instante eu quero viver só pra ti Eu tenho pressa Ai, meu branco, esse que é o que eu quero fazer Ahahahah E...